A secção da natação da União Desportiva Oliverense nasceu em setembro de 2019. Desde então este tem sido um caminho trilhado pelo sucesso e a conquista de medalhas tem sido prova disso. Esta foi uma aposta tão grande por parte do Clube de Oliveira de Desemês que depois da criação da secção de natação, o clube assinou um protocolo com a cerceagem para dar continuidade ao projeto da natação adaptada existente naquela instituição. Há mais de 20 anos, fomos conhecer a realidade e ver de que forma se organizam no trabalho diário a natação adaptada de competição nas piscinas da cerceagem e a natação de competição nas piscinas municipais. João Correia, treinador e principal responsável pela natação adaptada, Xavier Rocha, treinador, André Bastos, coordenador técnico da secção de natação e Jove Silva, treinador, apresentam à Azemês TV e explicam o trabalho diário que é feito com estes atletas. Há dois anos atrás, na altura de pandemia, surgiu esta possibilidade de criar aqui a parceria com a secção de natação de Oliveira Dense, uma parceria onde temos o objetivo de levar a parte competitiva um bocadinho mais a sério. A partir daí criamos um grupo restrito, que neste caso são seis atletas que trabalham à terça e à quinta de manhã aqui na piscina da Cerceagem e temos mais dois jovens com muito potencial que estão enquadrados nas nossas turmas de natação, da nossa escola de natação. E a partir daí estamos a trabalhar, estamos a fazer evoluir os miúdos. O ano passado já participámos em duas competições de natação adaptada, já temos previstas mais duas competições agora no mês de março e vamos continuar a progredir, a competir, para fazer os miúdos crescerem, gostarem e sentirem-se ativos, que é aquilo que nós queremos. Estes miúdos, quando gostam, trabalham muito bem. E quando há ali um bom clima, uma boa regulação, é muito bom trabalhar. E acabam até por atingir níveis de treino muito altos. É simpático. É simpático? Sim. Ok. E tu, Manuel, porquê gostas da pessoa, João? É muito fixe e às vezes começa a brincar com nós. É? É. E treina bem também? Treina bem e dá aulas boas e difíceis e nós conseguimos. Ele é um espetáculo e ele joga muito bem comigo e mais ninguém. Dessas RCA passamos então às piscinas municipais para falar com os restantes três treinadores que fazem parte desta equipa técnica da natação. Além destes, ouvimos também os vários atletas distribuídos pelos diferentes escalões. Às vezes nós sinto que eles me receberam bem e fico muito contente por isso. Sinto que eles, acho que fazemos uma boa equipa aqui da parte dos mais novos, com os miúdos. Sinto que eles me receberam muito bem. Felizmente tenho embolido bastante desde o início da época. Nós começamos a época essencialmente em setembro. Já fizemos duas provas. Eles conseguiram embolir bastante nas duas provas, o que é algo muito positivo. Até porque aqui nesta parte dos cadetes o grande foco é eles melhorarem muito tecnicamente, ganharem, digamos assim, os skills, aprenderem como nadar da melhor forma. Ou seja, aqui o grande objetivo do treino não é a grande carga. Basicamente, qualidade técnica, melhoria da qualidade técnica, consolidação das técnicas de nada. Sem sombra de dúvida, tendo em conta que este é o nosso foco e não é tanto a condição física e o facto de eles terem melhorado bastante, acho que é muito positivo. Tem sido muito interessante, acima de tudo, ver a progressão deles e perceber toda a dinâmica que a UDO está a implementar e o sucesso que estamos a ter a nível das provas. Está sempre interessante. Nós aqui somos três treinadores, como o André disse, que nadam. Nós nadamos como másteres, já nadamos há muitos anos. Logo, já temos a natação no nosso sangue e o que torna muito mais fácil as coisas. E depois é transmitir um bocadinho o nosso conhecimento aos atletas e prepará-los de forma mais controlada, de maneira a que depois nas provas tenham bons resultados, que têm tido até agora em praticamente todos os escalões. Desde o início, desde a formação da secção de natação, que o nosso grande objetivo era tentar dar melhores condições possíveis a qualquer atleta que venha. Uns com mais experiência, outros com menos experiência, uns a saber nadar de forma mais correta, outros que não estão a nadar tão corretamente. O que nós quisemos desde o início foi tentar evoluir todos os atletas. E não nos agarrarmos apenas àqueles que aparentemente poderiam ter mais capacidades para evoluir. E dentro desta ideia de não deixar ninguém de parte e tentarmos evoluir todos, conseguimos, no início, nos primeiros anos, andar ali no meio da tabela e últimos lugares, muitas das vezes nas provas. Mas, à medida que formos trabalhando esta evolução e a dedicação dos miúdos foi sempre excelente, conseguimos ir subindo e passamos de meios da tabela para a meio da tabela para cima e começamos a ter alguns lugares em primeiros, segundos e terceiros lugares nos torneios. E a evolução tem sido assim desde o primeiro ano. Neste momento conseguimos ter, em praticamente todos os escalões, alguns atletas a destacar-se e a chegar aos primeiros lugares. E esta evolução tem sido significativa, até porque já tivemos uma campeã nacional, que é a nossa Núria Silva, e, entretanto, várias vezes finalistas em campeonatos nacionais. E isso revela que todo o nosso trabalho, ao longo destes quatro anos, tem sido excepcional. Eu próprio, que estou desde o início, posso dizer que estou surpreendido com a dedicação dos atletas e a dedicação também dos pais, que nos apoiaram sempre na sua função fundamental de trazê-los aos treinos, mas também de os acompanhar. E essa dedicação de todos, de nós também treinadores e de uma direção também atenta, fez com que nós conseguíssemos fazer uma evolução em quatro anos extraordinária. Eu próprio não esperava que fosse tão boa. A minha maior conquista foi, definitivamente, ser campeã nacional. Foi no meu primeiro nacional, acho eu. Foi mesmo assim uma prova mesmo incrível. Eu estava mesmo super nervosa. Eu olhava assim para os lados e as raparigas estavam assim todas, pareceu mesmo experientes. Eu estava super nervosa porque era a minha primeira prova, mas correu super bem e consegui ser campeã nacional, foi simplesmente muito feliz. A natação, para mim, significa muito porque, pronto, desde pequena que eu pratico natação, representa uma grande parte do meu tempo, do meu dia-a-dia e é uma forma de esquecer os problemas e um sítio onde há um bocadinho de paz. É uma paixão, gosto muito da natação, um desporto aquático pelo qual também gosto. É isso. Sentes-te feliz por estar aqui na União Desportiva Oliveiraense, a representar a União Desportiva Oliveiraense? Sinto, sinto muito. A natação representa para mim, como dizer, disciplina, sabes? Eu gosto, não adoro tanto nadar como adoro ganhar. Então para mim é sempre treinar, 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 para ganhar, ganhar, ganhar. E gostas da natação? Sim. Porquê? Porque gosto de nadar. Gostas? E que tens o estado dos treinos aqui na União Liberense? Sim. O que é que tens mais gostado? Dos treinos, dos teus colegas, do que é que gostas mais? Dos treinos. Tem sido bom, acho que tenho vindo a evoluir passo a passo. E estás aqui na União Desportiva Oliveiraense, também gostas de representar este clube? Sim, é uma honra porque é onde eu vivo há anos, é bom. Tenho corrido muito bem, também gosto muito de competir, sou o melhor daqui, por isso ganho muitos títulos. No futuro o que é que tu gostavas de ser na natação? Gostavas de ser uma campeã, nacional, o que é que gostavas? Ser uma campeã. É? E trabalhas todos os dias para isso? Sim. Toda ajuda que nós recebemos é muito boa, os patrocinadores nos apoiam muito, muitas vezes a Câmara nos leva de ônibus, de carrinha, de ônibus não, de autocarro, aqui se diz autocarro, de carrinha, levamos todos, todos vamos lançar, e sempre tem um lanche, um apoio, alguma coisa desse tipo, e não só para os Masters, mas como toda a equipe tem saído muito bem, atletas vão aos nacionais, o clube apoia sempre as pessoas que vão aos nacionais, com a hospedagem, com, vamos dizer assim, as passagens aos tickets aéreos, e assim, só tenho a agradecer mesmo a todo esse suporte que os patrocinadores, a Fer Silva nos ajuda muito com isso e todos os outros do Oliveirense, do clube. Muito bem, obrigado.